Música Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi, VNB Muito boa noite Ah, sim Agora vem dizer pra hoje a VNB Um evento de surpresa, que o Ray Start veio de preto Uma banda que é colorida Uma banda que, por exemplo, um Daltônico não pode ver Porque é uma banda que, Daltônico vê duas cores A banda é 97, aquele pelu só nas bolas Tem a cor magenta e azul dourada Que ele não vai entender o que é isso Agora vem dizer, já não gosta E tem ciúmes de criança que ganhou prêmio E seu Jorge, eu fui curando no banheiro Porque eu tenho um micropênis também Eu fui lá E seu Jorge tem um dragão lá dentro das pernas Um troço incrível Que se você põe duas rodas e vira um skate Que você monta a banana bolt E você saeta a bala ali E a Nessita Para, cala tua boca Eu queria que falasse da gostosa Da Andreane Galisteu Cala tua boca, para Para E eu nem comecei a falar Para VNB tá bom pra caralho, não tá, galera? Ah, eu te amo Então me beija, Venceslau Senhoras e senhores, com vocês Aspirante à subsidiariedade e super gata Roxane Roxane Pode entrar Roxane 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 Com licença, boa tarde a todos Uma ótima tarde de primavera Uma tarde ótima Boa tarde A gente fala Quem te mandou aqui em Roxane Quem te mandou aqui em Roxane? Roxane Sim, então você pode cantar Roxane Que salto são? Todo mundo fazendo assim E quem quiser mostrar o mamilo Pode mostrar o que eu acabei de mostrar Para o bombeiro lá atrás Pode soltar a metade de um mod Ah Podia ser hoje Se puder soltar a metade de um mod Que eu vou cantar essa música Porque muitos absorventes sofrem, né? Às vezes você é absorvente, suga tudo Quando vê, ninguém te valoriza E você fica cheio, né? Eu vou cantar a metade de um mod De quem souber Vem comigo Eu prefiro ser Essa metade de um mod Ambulante Eu prefiro ser Essa metade Do que ter aquele velho absorvente Do meu óculos Me arretendi Me arretendi de estar aqui Me arretendi da escolha Bento, quero beijar a senhora e o anão Queria beijar o anão, prefiro Delta, eu quero beijar o anão Estamos aqui Enquanto eu mexo a minha cabeça Para dar credibilidade A minha reportagem E falo com um tom musicado Para você achar que eu ganho muito dinheiro Como repórter de verdade Para entrevistar um homem Que disse que viu no VMB Caetano Veloso E um homem que tem o nome de batismo Que se a gente chamar ele assim Pode soar como preconceito crioulo O que aconteceu exatamente no palco do VMB? Olha, primeiramente Queria dizer que no palco do VMB Está acontecendo várias coisas maravilhosas Eu estou vendendo ali Quem quiser comprar A minha barraquinha ali DVDzinho já DVD na minha mão Baratinho Crioulo e Caetano Uma união maravilhosa Esse palco maravilhoso E mais uma vez Mais um ano O VMB esculachando E todo mundo dá um grito Pode dar Com um braço quebrado E com um texto improvisado Mas fingindo que é decorado Irina Scarlatini para o VMB Valeu galera Partiu Olha meu irmão O bagulho é sinistro mesmo VMB boladão Tá ligado? Vários bagulho maneiro Michel Telol Daqui a pouco a gente vai dar uma fugidinha ali Um beijo Luan Saudade do verão de 87 Nós dois ali Vários bagulho sinistro mesmo Vários showsaço O bagulho está representando Vários malucos Aí Camelo Quero essa barba aqui D2 Eu de 4 Batu Estefa Geral no bagulho Não é não meu empresário sanguibão Pô valeu hein Me deu uma pneumonia Que essa batida agora Pô me amarra também Me amarra no Michel Telol Ele parece meio que a Xuxa Daquele filme do Didi saca Ele é irado E pô me amarra também no Lula Santana Que também Lembra um pouco Tá bom E porra Na luz da luz né amor É que ela se me mexe nessa luz Eu te mostro Pô tô com maior vergonha do que eu falei agora aí Mó vergonha Meu pai vendo se puder acortar aí Que porra é irmão Vai ficar igual aí O papo de molezinho aqui no bagulho Molezinho é tu irmão Que eu te meto a porrada agora Que tu vai ver uma parada Minha parceira eu vou te quebrar Tu quer ver que eu dou um pulo Qual é meu pai? Qual é meu pai? Aí daqui a pouco vem me ver Vai voltar boladão Na moral Dá um grito aí porra